No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o escrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Pra participar é só ligar três dois um quatro sete sete nove meia ou três dois um quatro sete sete nove sete. Alô, boa tarde. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade. Agora são duas horas e dois minutinhos na capital de todos os paraibanos. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de jornalistas Novos Rumos e vamos com você então aí até as quinze horas e mais uma edição do programa Alô Comunidade. Mais uma vez, mais uma vez ao vivo aqui direto dos estúdios da sua Tabajara AM de fronte pra mata do buraquinho. Hoje é o dia onze de outubro de dois mil e quatorze. Boa tarde Beto Palhano. Boa tarde companheiro Dalmo Oliveira. Eh boa tarde eh o nosso amigo eh Maurício. Maurício José. Eh e hoje e hoje também Dalmo é o aniversário de cento e cinquenta anos da cidade de Campina Grande, né? Da grande Campina Grande. Hoje completa cinquenta, cento e cinquenta anos e portanto os parabéns pra nossas grandes, grande Campina Grande, Maurício José. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. Hoje é o seu dia, felicidade dia, feliz aniversário. Parabéns aí pra todas as comunidades de Campina Grande que estão na audiência aqui também do Alô Comunidade, cento e cinquenta anos aí da rainha da Borborema, a nossa Campina Grande. Olha Beto Palhano, eh essa edição do programa um meia cinco do seu Alô Comunidade, a gente vai então aí trazendo as novidades do universo da comunicação comunitária e também da cultura cultura popular aqui no estado da Paraíba. Este programa que é uma realização da sociedade cultural posse nova república em parceria com a rádio Tabajara AM. É programa também realizado pela rádio comunitária Zumbi dos Palmares, coletivo de jornalistas novos rumos, ponto de cultura cantiga de ninais da cidade de Itabaiana que ontem realizou mais um grande evento na rainha do vale do vale do paraíba do paraíba exatamente e hoje produção e apresentação Dalmo Oliveira e Beto Palhano e nas reportagens externas temos o nosso amigo Evânio Teixeira na cidade do Pilar na técnica de áudio Maurício José e em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. A rádio Voz Popular aqui da comunidade São Rafael, nossos vizinhos aqui de estúdio. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Também conosco a Rádio Independente da Comunidade do Timbó. É conosco também a Rádio Associação Cactos de Mandacaru do bairro de Mandacaru. Pessoal quem tá conosco também na retransmissão do Alô Comunidade é a Rádio Acauã lá de Aparecida no Sertão Paraibano. E conosco também a Rádio Quebra Mar FM da cidade de Cabedelo. Nessa parceria ainda a Rádio Araçá FM, a Rádio Araçá Comunitária da cidade de Mari. Que nos retransmite todos os domingos. Conosco também a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. E ainda a Rádio Casa Branca de Bahia e Beto. É conosco também companheiro da Almoé Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira. E também a Rádio Comunitária Verdes Mares lá de Pilar. Conosco também a Rádio Difusora de Guriem. E ainda nessa parceria a Rádio Web Porto do Capim que retransmite o Alô Comunidade pelo www.radioportodocapim.com.br direto na internet todos os dias da semana a partir das quatorze horas. E você pode ainda nos seguir através do Twitter arroba alô comunidade PB. Se também quiser interagir conosco pode ser pelo Facebook aqui você acessa o Facebook procura aí o perfil de Beto Roberto Palhano ou Dalmo Oliveira pra tá repercutindo as notícias das suas das vossas comunidades e também através dos sites direto do sanhauá ponto com ponto BR rádio zumbi jp ponto blog spot ponto com ponto BR e também o o blog novos rumos ponto aliás novos rumos jornalistas ponto blog spot ponto com ponto BR. Você ainda pode nos seguir através do é blog rádio porto do capim ponto com ponto BR. É isso aí agora são duas horas e nove minutos Maurício. Duas horas e nove minutos e você também pode ainda interagir conosco através dos telefones três dois um quatro sete sete nove meia e o três dois um quatro sete sete nove meia e três dois um quatro sete sete nove sete pode ligar agora as linhas estão livres e hoje Beto a A gente está com umas matérias especiais aí, material que eu trouxe inclusive de Brasília também, material inédito. Daqui a pouco a gente vai divulgar aí algumas sonoras e entrevistas feitas durante as últimas semanas pela produção do Alô Comunidade. E entre uma sonora e outra, você liga aqui para interagir conosco nos telefones da sua Tabajara AM. É, mas a mais importante é que vinha eu agora do bairro ditadura Ernesto Geisel para o programa, no transporte coletivo, ou seja, no transporte particular coletivo, com motorista particular inclusive. E ali nas imediações da Unip, antes da Unip, onde está o instalado circo do Marcos Frota, aconteceu um incidente bastante interessante, que eu achei interessante e preocupante. Um palhaço, na vicinal, paralela com a BR-230, parando os automóveis para vender produtos do circo. Exatamente. E prejudicando o trânsito. Eu acredito que o Marcos Frota, que nós temos a maior admiração por ele, por ele defender o circo e tal, talvez não esteja sabendo dessa pequena falha da administração. Mas é uma falha terrível, porque pode provocar algum problema no trânsito ali naquela vicinal paralela à BR-230, próximo da Unip, onde está instalado o circo do Marcos Frota. Marcos Frota, nós pedimos desculpas antecipadamente a você, mas é bom que o companheiro verifique este pequeno incidente que está acontecendo aí, que é totalmente irregular. Olha, Palhano, eu passo por ali todos os dias, pegando a minha filha na escola, no bancário, voltando para o Geisel. E na hora do rush ali, por volta das 6 horas da tarde, esse problema da venda de bujingangas pelos palhaços ali do circo, realmente está criando um transtorno para os motoristas. E eu acho até que não é nem problema do circo, eu acho que é da prefeitura que não está atenta aí. Eu já até avisei, já avisei inclusive a um amarelinho que estava ali próximo ao Zé Américo, na semana passada, e me parece que não foi tomada nenhuma providência em relação a isso. Problema da fiscalização, tudo bem. Mas a administração do circo está infringindo a lei. Eles têm consciência, eles sabem que isso aí é irregular. Se a prefeitura não está agindo da forma correta, tudo bem. Também está, são dois erros. Exato. São dois erros. Beleza. Palhano, vamos começar o programa de hoje. Agora são 2 horas e 12 minutos desse sábado, depois aí do primeiro turno das eleições. A gente tem aí mais alguns dias para definição aqui na Paraíba do cargo para governador e também no Brasil, aí o cargo principal da presidência da república. No próximo dia 26, nova rodada de votação aí. Você fique atento aí, mantenha os documentos em ordem, o título e coisa e tal. Teve muito problema também com as máquinas, as novas máquinas do TRE nessa votação. Questão do reconhecimento digital dos eleitores. Vamos ver se no próximo dia 26 a coisa corre mais rapidamente. E aí o Alô Comunidade alertando também a você para se preparar para mais essa rodada. Fique atento nas propostas, né? Mais essa maratona. Essa maratona eleitoral. Fique atento nas propostas porque as propostas estão aí no dia a dia e votem naquele que conscientemente vocês achem que é o melhor para dirigir o nosso país. Essa questão das urnas, Dalmo, o diretor do cartório eleitoral, ele explicou que ocorre pelo seguinte, o leitor biométrico, ele é um produto novo que saiu agora recentemente e ele foi acoplado, anexado às urnas que já foram utilizadas nas eleições anteriores. E o problema foi que as urnas que não conseguiram ler adequadamente. Foi só o problema foi por aí, segundo o diretor do cartório eleitoral. Temos, vou mandar um alô aqui para a dona Hilda Palhano, para o Roberto, lá do alto do Matheus, dona Lia, lá do Gás, o que nos escutam assiduamente. Doutor Teo, doutor João Teotônio, lá dos bancários e Cebolinha, nosso amigo Cebolinha, lá do Gásel. Vou anunciar também o seguinte, é todas as sextas e sábados no mercado da cidade de Cabedelo, existe o projeto No Mercado Também Tem. Este projeto é um projeto musical que todas as sextas-feiras e sábados, das 11 às 15 horas, traz um projeto musical no mercado de Cabedelo, na Praça de Alimentação. Os cidadãos cabedelenses estão convidados a participar deste evento que acontece todas as sextas e todos os sábados, inclusive já está consolidado como um projeto vencedor. Beleza, beleza, agora são duas horas e quinze minutos, Maurício. Olha pessoal, a gente vai trazer a partir de agora algum material pré-gravado aqui, que nós obtivemos nas últimas semanas. Vamos soltar o primeiro deles, Maurício, é uma sonora pequena aí, com uma entrevista que eu fiz com a ministra do Desenvolvimento Social, a Tereza Campelo. Ela participou de um evento em Brasília, anunciando aí a saída do Brasil do mapa da fome e fez algumas considerações sobre rádios comunitárias, a importância das rádios comunitárias para também essa questão das políticas públicas de combate à fome e à miséria no Brasil. Vamos ouvir. A senhora comanda a pasta que tem o Bolsa Família, não é isso? Isso mesmo. Esse programa está sendo utilizado na campanha política agora, todos os candidatos garantem que vão manter e coisas, sabe, como é que a senhora avalia a importância desse programa nesse momento decisivo no país? Bom, eu acho que primeiro é uma vitória do Bolsa Família. Muita gente que diz que é a favor do Bolsa Família hoje já foi contra, já falou mal, muitos coestidos, mas que bom que hoje ninguém tem coragem de falar mal do Bolsa Família, até porque falar mal do Bolsa Família tira muito voto. Então, primeiro, eu acho que é uma vitória da construção de políticas públicas no Brasil. Segundo, que eu acho que a gente realmente tem que não só lembrar do Bolsa Família, mas lembrar das outras coisas que nós fizemos. Por exemplo, um milhão de cisternas. Nós fizemos um milhão de cisternas no Brasil e também não saiu em nenhum jornal, gente. Não vamos esconder esse um milhão de cisternas, que é água de qualidade, democratizada para a nossa população. E temos que continuar avançando. Já que a senhora falou da mídia, qual tem sido a posição da mídia alternativa na cobertura desses dados positivos, da fome, por exemplo, rádios comunitárias e outros sistemas? Isso, de fato. A gente tem conseguido melhorar o acesso a informações graças à parceria com as rádios comunitárias, com as rádios, às vezes, do interior. Hoje mesmo eu vou falar para vários jornais regionais para ver se a gente consegue divulgar esse feito, que é o Brasil estar fora do mapa da fome. O Brasil ter conseguido chegar a milhões e milhões de brasileiros e garantir que a população tenha acesso a essas informações. Obrigado. Obrigada, Rondô. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são duas horas e dezoito minutos. Você ouviu aí a ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, que me concedeu essa pequena entrevista aí sobre a questão do fome zero, da segurança alimentar e também a importância das rádios comunitárias na divulgação desse tipo de notícia, que me parece, Palhano, essa notícia não foi muito bem explorada pela mídia convencional, né? Isso acontece de vez em quando, né? De vez em sempre, né? De vez em sempre. Ô, Palhano, falar um pouco sobre o evento de ontem lá na cidade de Itabaiana. Ontem o Zé da Luz, o poeta glorioso Zé da Luz, completando aí seus 110 anos, se estivesse entre nós, Zé da Luz, um dos maiores poetas populares do Nordeste, né? Um orgulho aqui para todos os nordestinos e para os brasileiros também, né, Palhano? Andalma, é só fazendo a retificação, ele não estaria completando 110 anos se estivesse entre nós. São 110 anos da morte dele. Ah, é da morte? Da morte dele, é 110 anos da morte do Zé da Luz. Pensei que fosse do nascimento. Não, não, não. É 110 anos da morte dele. É muito importante que nós estivemos lá, inclusive, participando, né? Esteve presente lá o doutor Damião Ramos, o nosso companheiro maestro Luiz Carlos, que é o maestro aqui do grupo coral Voz Ativa, que é muito conhecido aqui na cidade de Irompessoa e é primo do mestre Sivuca e Itabaianense. Doutor Damião Ramos Cavalcante esteve presente, recebeu uma comenda lá do Ponto de Cultura e esteve também presente o nosso amigo Inxuto, que é o Valdemir, companheiro de Itabaiana das Antigas, que sempre está presente nos eventos do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, e também doutor Itamar, Itamar Pontes. Hein? Doutor Itamar Pontes, não? Itam, Inaitam, Itam Pontes, da Academia Paraibana de Letras. Ontem tinha muita gente importante lá na Câmara de Vereadores de Itabaiana durante a realização do sarau litero musical, sarau inventado aí, bolado aí, desenvolvido pelo nosso compadre Fábio Mozá, que deve estar nos ouvindo a essa altura do campeonato lá para as bandas de Jaguaribe. A gente manda já um alô especial para Fábio Mozá, que ontem realizou uma festa brilhante, uma festa muito agradável, como sempre, ali na Câmara, na Câmara de Vereadores, no centro de Itabaiana, prestigiada por autoridades e cidadãos comuns da cidade de Itabaiana, gente de fora também, muita gente que saiu daqui de João Pessoa, inclusive Marquinhos, Marquinhos, Marcos... Marcos Alves. Marcos Alves. Jornalista, doutor em jornalismo, Marcos Alves. O ex-secretário de comunicação aqui do município de João Pessoa, que por acaso fez jornalismo comigo aqui na universidade. A graduação nós fizemos juntos, palhando aqui no campus 1 do Castelo Branco. Eu tive então a oportunidade de reencontrar meu velho amigo Marquinhos Comunista, Marquinhos Alves, um dos comunistas mais pertinentes e impertinentes que eu conheci nos últimos tempos, ele foi também lançar um livro de poesias, como é o nome do livro dele? Alquimia. Alquimia não. Não. Alguma coisa assim, daqui a pouco... Alguma coisa desse tipo. E por acaso também Itabaianense, né? Itabaianense. Exatamente. Marquinhos que esteve lá com toda a sua família, levou até o seu guri, o mais novo e coisa e tal, estava também com a convidada... Mais novo rebento. Estava com a convidada de Brasília também, que acompanhou ele, a mulher neta de um ex-governador, né? Estava acompanhando o Marcos Alves. Ontem a festa foi muito interessante, pessoal. Itabaiana continua na vanguarda e na resistência da cultura comunitária, né? Graças ao ponto de cultura cantiga de Niná, que ontem também prestigiou o doutor Damião Ramos com uma comenda, uma honra ao mérito pela contribuição, a colaboração do Damião Ramos à cultura itabaianense. Ele que também tem um laço aí com a cidade do maestro Sivuca. É, inclusive, Dalmo, teve a apresentação do grupo, né, lá de lá, de lá, que toca violão, é muito interessante porque é um projeto do ponto de cultura com relação aos jovens, um bocado de crianças tocando violão e tocando bonito, né? E nós cometemos uma falha que teremos a obrigação de corrigir, que era ter pego o nome dos jovens que fazem parte dos participantes para anunciar aqui. Companheiros, nos desculpem oportunamente, nós vamos pegar o nome de todos, é, pra anunciar aqui no programa Alô Comunidade. Olha, deixa eu dar uma notícia um pouco desagradável aqui. que a Polícia Militar de São Paulo se excedeu durante o período, durante a votação na cidade de Campinas, no domingo passado, durante as eleições, e acabou quebrando a perna do nosso companheiro radialista combativo comunitário Jerry Oliveira, da Rádio Comunitária Oeste de Campinas, lá em São Paulo, ele acusa soldados da PM de São Paulo de terem agredido durante a eleição na Vila Boa Vista, lá na cidade de Campinas. Ele foi detido por desacato, pra variar, né, Palhano? Ao ter solicitado dos policiais que tivessem mais educação e parassem de gritar com as pessoas que estavam na fila da votação naquele momento. Eles continuaram humilhando as pessoas e eu pedi, mais uma vez, que diminuísse o tom da voz. Quando me mandaram calar a boca, me agrediram e colocaram, e me colocaram no camburão, narra o locutor Jerry Oliveira, cujo joelho foi deslocado ao ser atingido por pontapés dos policiais, segundo o companheiro Jerry. Ele também, após passar mais de quatro horas esperando ser atendido na delegacia, o radialista foi conduzido para o hospital da PUC de Campinas, onde se constatou a lesão grave no joelho esquerdo. Após fazer exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal, Jerry Oliveira dirigiu-se a regedoria geral da polícia militar, onde formalizou denúncia contra os policiais que o agrediram. Uma notícia aí muito desagradável, mais uma vez, envolvendo o companheiro Jerry, que tem uma militância já reconhecida na cidade de Campinas e é um cara visado, né, Palhano? Pelas autoridades campineiras lá em São Paulo. É, e mais uma vez, a polícia prende, alegando desacato à autoridade e não leva em consideração a agressão física, né? E agressão física é o quê? Porque você cometer um desacato à autoridade pode ser agredido fisicamente pela autoridade? Isso, que autoridade é essa? Eu quero mandar um alô aqui pra nossa amiga, companheira itabaianense Margarete Bandeira, pra o nosso amigo Edilson Andrade, pra Cassiana, que faz parte do Ponto de Cultura, que é uma das maiores colaboradoras lá do Ponto de Cultura, deve estar de ressaca ela, né, rapaz? Deve estar. Cassiana Menezes, que nos acompanhou aí, entrou, varou a noite aí, acompanhando a comitiva do Alô Comunidade, que se fez presente ontem na Câmara de Vereadores. Eu vou pegar aqui os detalhes do evento, Palhano, pra gente informar direitinho. Isso, isso. Dando o detalhe que eu também aproveitei pra lançar, relançar o meu livro Anotações sobre o discurso, sobre o release científico, um resultado aí da dissertação do mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco, aproveitei lá pra fazer o lançamento junto com o Marquinhos, que também lançou o seu livro de poesias. Então foi uma noite aí de literária e musical, muito agradável, na cidade de Itabaiana, na Câmara Municipal de Itabaiana. Cassiana Menezes já está online aqui, viu? No Facebook, a gente manda um alô pra Cassiana, a nossa Cicerone, que tem nos recepcionado muito bem lá em Itabaiana. Agora são duas horas e vinte e oito, vinte e oito minutos, né, Maurício? Diga, Palhano. Duas horas e vinte e oito minutos. Mandar um alô também aqui pra nossa companheira Deia Monte, lá na cidade de Pilar, que inclusive participa do projeto do Ponto de Cultura Cantiga de Niná, que infelizmente ontem não esteve lá. E mandar também um alô pra Vitor Palhano, pra o companheiro lá de Itabaiana também, Adeildo Oliveira, que infelizmente não pôde comparecer ontem lá em Itabaiana. Adeildo Vieira? Adeildo Vieira, companheiro Adeildo Vieira. Você falou Oliveira, já tá botando o bicho na minha família. Orlando Otávio. É, rapaz, se fosse, você iria ter com todo prazer, né? Com certeza, com certeza. Orlando Otávio, é, o companheiro Davi do Monte, que mora, é, nas Lapas Bandas de Goiás, Osório Cândido, companheiro Osório Cândido, que mora em Campina Grande, Joacir Avelino, que mora, é, em Maceió, e do professor Zenito e professora Irene Marinheiro e Jerônimo, que moram aqui em João Pessoa e que adoram a cidade de Itabaiana, se consideram filhos adotivos da cidade de Itabaiana. Mandar um alô também pra Jaci Mendes, Jaci, que esteve conosco lá também, dando uma força na organização do evento no Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, na cidade de Itabaiana. Companheira Jaci, dando aquela força ao Ponto de Cultura, também esteve ontem conosco lá na Câmara de Vereadores, Fábio Mozar já postou umas fotos aqui, viu, Paliano, no Facebook. Agora, duas e trinta, Maurício, vamos dar um break comercial, daqui a pouco a gente volta com mais sonoras aí, a gente tem, daqui a pouco, uma entrevista exclusiva com o diretor da Federação Nacional de Jornalistas, ele fala também um pouco sobre democratização da comunicação, daqui a pouco. O cineasta Marcos Vilar nasceu em Campina Grande, é formado em educação física e em cinema direto no NUDOC, núcleo de documentação cinematográfica da UFPB. Também estudou cinema na Associação Varã, em Paris, nos anos 80. Dirigiu mais de vinte curtas metragens como Sertão Mar, A Árvore da Miséria, A Canga, O Meio do Mundo e O Terceiro Velho. Também produziu o longa-metragem O Senhor do Castelo, sobre o escritor Ariano Suassuna. Marcos Vilar, que nasceu em Campina Grande, é paraibano como você. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio, das seis às oito da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. Olha o PT O PT de sempre chegou E lá vem jogando pedra, nem parece que é culpado Porque a inflação voltou Que sobrou incompetência E nosso país parou Que tem gente na cadeia Pela grana que roubou O país teve nas urnas E o recado ele mandou Que o PT tá de saída E a mudança começou Programa Domingo no Brasil, PSDB No melhor som, com muito mais música E no esporte, com o Scrat do Rádio Tabajara Bom motivo para se ouvir rádio Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Ok, vamos embora Duas horas e trinta e três minutos Você está ouvindo o programa Alô Comunidade Edição de hoje A edição um meia cinco Eu sou Dalmo Oliveira Do coletivo de jornalistas Novos Rumos Aproveitando também Beto Palhano para mandar um alô Para a Fabiana Veloso Que está nos ouvindo Na Torrelândia Lá na Zalba Cabeleireira Nossa patrocinadora social Aqui Na torre E mandar um alô também Para Fernando Santos Taxista Fernando Santos Aí do aeroporto Companheiro Fernando Que tem dado uma força Também para a gente Aí Com a sua audiência Todo sábado Aí No programa Alô Comunidade Aqui da sua Tabajara AM Agora são duas horas e trinta e quatro Palhano Duas horas e trinta e quatro Eu tinha esquecido Rapaz Do companheiro Motorista Borges Motorista Borges Sempre nos escuta E liga para cá É avisando que está Escutando o programa Motorista Borges É Um Bom dia Uma boa tarde Para o companheiro É E É Vamos dar um alô também Para o companheiro Vavá da Luz Lá da cidade do Ingá Esse Cara Está Pois é Deve estar Uma fera Conosco Porque nós Nos comprometemos Em irmos Fazer uma visita A ele lá Na cidade do Ingá E Esta promessa Não foi cumprida Até o presente Momento Da A gente tem que começar A trabalhar isso aí Viu Deixa ver se ele Reforça o convite Para a equipe Do Alô Comunidade Fazer aquela Aquela Reportagem especial Na cidade do Ingá Olha Palhano Também ontem No sarau Lítero Artístico Musical Do ponto de cultura Cantiga de Ninar Lá Itabaiana Quem apareceu Também foi a companheira Das Dores Oliveira Das Dores Neta Das Dores Neta E Orlando Otávio Você já falou E eles dois Fazem parte Da turma Do grupo Gansá de Ouro Que fez uma apresentação Luxuosa Ontem Para os presentes Aí no Sarau do Seu Mozart Tocando músicas De Sivuca E outros clássicos Regionais Músicas autorais Também Inclusive a música Recado Curto e Grosso Que foi apresentada Mais uma vez Dessa vez Ao vivo E com um arranjo Especial Pelo O grupo Gansá de Ouro Da cidade De Itabaiana Essa música É de autoria De Fábio Mozart Com Orlando Otávio Isso 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 É Só Houve um Pequeno Porém Que eu Verifiquei lá Inclusive eu pedi Para a nossa amiga Das Dores Das Dores Neta Das Dores Neta Passou o tempo Todinho sentada Cantando Sentada Quando ela poderia Ter ficado Dançando em pé Para animar um pouco Mais a plateia Ela estava lá sentada Eu digo E eu dando um toque Para ela Para ela ficar em pé Das Dores Desculpa aí A brincadeira Mas era verdade Você precisava estar Ali em pé E teve também A música autoral De Fábio e Orlando Que é Te Vira Você lembra aí Da história De Te Vira Lembro Ele falou lá Que Fábio Pediu uma opinião Para Fábio Resolver um problema Com o Fábio Mandou um e-mail O Fábio disse Te Vira Aí virou a música Virou Virou a música Te Vira Pessoal Agora são São duas horas e trinta e seis minutos Eu vou trazer uma primeira parte aí Maurício De uma entrevista que eu trouxe Também em Brasília Dessa vez com o diretor Da Federação Nacional dos Jornalistas José Torves José Torves Ele é diretor de mobilização De organização da Federação Nacional dos Jornalistas Eu aproveitei Eu aproveitei uma ida A capital federal Há alguns dias Fiz uma entrevista com o Torves Que ele é um cara Que está muito antenado Com essa história Da comunicação Do processo de democratização Da comunicação E outras questões relacionadas Ao exercício do jornalismo Maurício Vamos soltar essa primeira parte aí Com a entrevista com José Torves Torves Por que acontece Essa dificuldade De As candidaturas Nesse ano de eleição A presidência da república Discutirem Com a sociedade brasileira A questão da regulação Da mídia A regulação da comunicação No país Bom, a mídia continua Aliás As candidaturas Continuam Reféns Da mídia Então Esse é um tema tabu Para qualquer uma das candidaturas Evitam Entrar em debates Ou discutir o tema Porque todos nós sabemos Todos os brasileiros sabem Que é importante Uma regulação da mídia Como foi feito na Argentina E em outros países aí Que servem de exemplo Para todos nós Como Nenhum dos candidatos Quer se comprometer Com esse tema Evita discutir E apenas se queixa Do comportamento da mídia No período eleitoral A gente viu Nos debates Recentes A abordagem Que tem sido feita Diferenciando As candidaturas Como é que você Analisa Esse comportamento Tendo em vista Também que você Está participando Colaborando Com a coordenação Da campanha Da candidata Dilma Do PT Eu acho Acredito Que a diferenciação Das campanhas Por parte da mídia Na verdade É uma diferenciação Que sempre ocorreu No Brasil Que Ela Mostra Os interesses Que estão envolvidos Nessa campanha Interesses econômicos Políticos E sociais Isso é que causa Diferença Então Enquanto nós Tivermos Um financiamento Das campanhas Por Empresas Não tivermos Uma reforma Política Vai continuar Esse sistema Então É fundamental Para o país Uma reforma Política Porque só Um financiamento Público Vai equilibrar As campanhas Políticas Dos partidos E evitar Que as campanhas Já antecipadamente Sirvam a interesses Que não apenas Da sociedade O Toves Grande parte Também Dos candidatos Atuais Eles tem uma Relação direta De comando Da Da mídia Regional Principalmente Como é que Essa relação Política E comunicação E como é que Ela interfere No processo eleitoral Ela interfere Muito Porque Aqueles que são Ungidos Pela mídia Como Os candidatos Que mais Atendem Os seus interesses Tem um espaço Muito superior Ao de outros E isso Desequilibra Completamente O jogo Político No país E especialmente Nas campanhas Regionais O que Traz problemas Para os estados E para a população É justamente Os interesses Que estão Sendo firmados Por grupos Econômicos Grupos de mídia Que também Tem seus interesses Econômicos Eles não são Apenas Prestação de serviço A sociedade Eles também Tem interesses Econômicos Então Isso Desequilibra Personais Comunitários Todo O tipo De informação Que pode Chegar A população Com O interesse Público Com o interesse Social É marginalizado No país Torvis O que é que Avançou Na sua visão Desde a realização Da Confecon Em 2009 Nesse Nesse cenário Da comunicação E como é que está A participação Da FENAG Dentro do Fórum Nacional Pela Democratização Bom Nós Desde a Confecon Trabalhamos Intensamente Para que o governo Colocasse No papel As decisões Que foram tomadas Pela sociedade Lamentavelmente Isso não aconteceu O que que ocorre O Fórum Nacional Pela Democratização Tomou Nós Estamos na coordenação Atualmente Fazemos parte Do grupo Que coordena O Fórum Nacional Pela Democratização E o nosso A nossa visão Ela Da FENAG Ela acaba sendo Um pouco diferenciada Das demais entidades Que Estão também Dentro do Fórum Nós entendemos Que nós temos Que fazer Uma ação Mais ofensiva E de conscientização E mobilização Da sociedade Para pressionar Seja quem for eleito Para o próximo governo A cumprir E as decisões Tomadas pela Confecom Ser colocadas Em prática E Entendemos Que leis Projetos de leis Populares Que vão Que estão sendo Propostos Não vão Dar conta De toda Aquela Pauta Que foi Aprovada Pela Sociedade Nós precisamos De uma Pressão Da população Das entidades Dos movimentos Junto a sindicatos Movimentos sociais Para pressionar O governo E fazer ações De colocar O governo Pressionado Para tomar As decisões Sobre os pontos Os 20 pontos Que para nós São fundamentais Para que ocorra O início Da redemocratização Da comunicação No país Muitos daqueles pontos Podem ser resolvidos Com atitudes E ações diretas Do executivo Você tem alguns exemplos Para falar para a gente? Bom Um dos exemplos É uma lei De regulamentação Da mídia No país Outro exemplo É a decisão Que é apenas Política Não há nenhum Custo econômico Que é A colocar Na legalidade As rádios Comunitárias Que tem Processos Parados Há mais de 10 anos No Ministério Das Comunicações E uma suspensão Imediata Das ações Da Anatel Junto com a Polícia Federal De criminalizar A rádio Comunitária No Brasil Isso dois exemplos Apenas Tem inúmeros Por exemplo Precisamos De uma nova Lei de imprensa Para que seja Viabilizado O direito De resposta Da sociedade Que isso Não existe Está limitado Sem nenhuma lei Está solto Está solto E fica Judicializado Com juízes De primeira instância Tomando decisões Arbitrárias E absurdas Querendo colocar Comunicadores Na cadeia Ou com muitas Que inviabilizam A vida Das pessoas Por falta De uma lei Que regule Unicamente O direito De resposta No país Talvez um outro Assunto importante Que a gente tem Discutido Na Paraíba Também Em relação A questão ética Nos últimos meses Nós tivemos Alguns exemplos De jornalistas Infligindo O código de ética Da categoria Especialmente O caso De Raquel Cherazade Que é uma colega Nossa Da Paraíba Que tomou Projeção nacional No SBT E fez aquela Uma série De comentários Agressivos Que nós Parte do movimento Social Considera Além de antiético De certa forma Um crime de mídia Um crime De imprensa Contra A cidadania Como é que está Essa discussão Dentro do conselho De ética Que dá frenagem E o que é que vocês Têm indicado Para os sindicatos Nesses casos De jornalistas Que cometem Esses deslites Éticos No caso De Cherazade Por exemplo Nós pensamos Acionar ela Mas ela não é filiada Nem na Paraíba Nem em São Paulo Como é que se resolve Isso Torres A questão Da ética Está Desse campo Moral Que Que não resolve Esse tipo De problema Essa questão É questão Criminal A questão Da Cherazade É criminal E aí A falta Também De instrumentos Legais De uma lei De imprensa Inviabiliza Completamente A punição A pessoas Que cometem Crime Como qualquer Pessoa Como qualquer Cidadão Que comete Um crime Ela Cometeu Vários crimes Crime Contra a liberdade Imprensa Crime De racismo Crime De incentivo Ao Justiciamento Pela população Crime Contra a verdade Pois é então Uma série de crimes Que a solução Disso aí Também Vem por conta De uma reformulação Do código penal Brasileiro Que é de 1945 Completamente Atualizado Em pleno Século XXI Rádio Comunitária Uma construção Coletiva O programa Alô Comunidade Nos estúdios Da Rádio Itabajara São 14 horas E 48 minutos Nós temos aqui Uma notícia De uma Emissora Na Bahia Que é referência Na radiodifusão Comunitária Do Brasil A Santa Luz FM Ela opera 24 horas Modulando Em 104 Ponto 9 Megahertz E é uma Emissora Referência Na radiodifusão Comunitária No Brasil A rádio Tem uma Associação Comunitária Que é Regenciada Pela própria Comunidade Através De seus Representantes Que são Jovens Comunicadores Dirigentes De entidades Sociais De bairros De classes E estudantes As decisões Da rádio São tomadas Através De reuniões De reuniões Com os membros Da diretoria Locutores E entidades Que compõem O conselho Comunitário E que garantem Uma atuação A partidária Da emissora A Santa Luz FM Ao longo De dez Anos Quando a Polícia Federal Deixava Apresentou Um conjunto De reportagens Que contribuíram Para a discussão De políticas Públicas Dirigidas A população Infanto Juvenil Da região Cisaleira E assim Se tornou Referência No assunto A prática Da rádio Demonstra Através Das escutas Que atua Com responsabilidade Social Enquanto Formadora De opinião E contribui Para a construção De novos valores Buscando Uma mudança De comportamento Em seu público No que se diz A respeito Aos direitos E deveres Da população E estimula A participação De adolescentes E jovens Em sua Programação A Santa Luz FM Está no ar Com outorga Depois de Dez anos De luta E sem Interrupções Agora também Disponível Na internet Através De seu blog Santaluiz FM .blogspot.com Beleza Mais um exemplo De rádio comunitária Que deu certo E tem feito Um serviço social Prestando um serviço A cidadania Na região Sertaneja Cisaleiro Até conheço Essa região Lá no interior Da Bahia Palhano Agora são Duas horas E cinquenta Minutos É registrar O telefonema De Marinaldo O Marivaldo Não estou Lembrado direito É ligou Agora dizendo Que É em relação A essa questão Da Raquel Serazade Ele Ele acha Que a jornalista Apenas manifestou É o Apenas Noticiou A verdade Por isso Não deveria ser Recriminada Pelas coisas Que tem Dito Ali no Jornal Do SBT Ele tem direito A opinião dele Com certeza E a gente garante Aqui no Alô Comunidade Duas e cinquenta e um Maurício Vamos ouvir A segunda parte Dessa entrevista Do José Toves Relembrando Que ele é diretor Da Federação Nacional Dos jornalistas Ele trabalha Na capital Federal Em Brasília E falou um pouco Pra gente Dessa questão Da democratização Da comunicação Aqui no Brasil Há uma iniciativa Popular De uma lei De democratização A lei Essa lei Da mídia democrática Como é que está Tramitando isso Como é que vocês estão Acompanhando E se tem Outros dispositivos Legais Que a população Possa estar Solicitando Dos poderes Não Ela está Ainda na coleta De assinaturas Que precisam Um número De um milhão E meio De assinaturas Ainda está Nessa fase De coleta Nós acompanhamos A distância Mas é Há pouco tempo Me referi Anteriormente Para você Que ela Não dá conta Da complexidade De todos os problemas Que nós temos Na área de comunicação Então nós achamos Que o melhor caminho É nos organizarmos Com a sociedade Para pressionar O governo Mas essa lei De qualquer forma Ela está Ainda na fase De coleta De assinaturas Não sabemos Que tempo Vai levar Para colher Essas assinaturas Não atingiu ainda Não atingiu ainda E ainda Depois de atingir Precisa de uma grande Articulação política Para que o Congresso Também Dê encaminhamento Porque Há milhares De projetos De leis Engavetados No Congresso Quer dizer Não basta Apenas colher As assinaturas E encaminhar Se eles chegam lá E são engavetados Além disso Ainda precisa De uma grande Articulação política Para fazer Ele andar Então nós achamos Que medidas Mais Mais rápidas Como a articulação Da sociedade De Pressão Sobre o novo governo Que vai assumir Ano que vem Terão mais De efeito Do que a coleta De assinaturas Que pode demorar Uma legislatura inteira Aconteceu agora Também O plebiscito Para a reforma Constitucional Exato Você analisa Que é possível Fazer uma Reformulação Da Constituição Sem reformar O setor Da comunicação Não Quer dizer São coisas Diferentes São coisas Diferentes Porque A nossa Constituição Ela estabelece No seu capítulo Referente A área De comunicação Várias Regras Que devem Ser adotadas Acontece Que Não basta Estar na Constituição São leis Complementares Que tem que ser Aprovadas Que regulamentam Aquele capítulo E a Constituição Nesse ponto Ela 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 dá Conta O que Precisa É vontade Política Do governo E dos partidos Para fazerem As leis Complementares Que dão Todo Um arcabouço Legal Na área Na área De comunicação Agora Uma nova Constituição Ela está dirigida Mais em cima De uma reforma Política Que é Por exemplo O financiamento Público Não financiamento De campanhas Por parte De empresa Porque empresa Não vota O limite Das doações Para as campanhas O fim Da reeleição Uma série De questões Aí Que Voto distrital Voto distrital Então Tem O objetivo Dessa reforma De uma nova Constituição É com esse Objetivo Político Na área Da comunicação O que precisamos É vontade Política Do governo E dos partidos Para Dar encaminhamento E votar As leis Complementares Que regulam A Constituição Por último Talvez Se eu te perguntar Sobre os Conselhos De comunicação Alguns estados Implantaram Instalaram Estacionando Os conselhos Estaduais Como é que está A discussão Vocês estão Acompanhando Esse processo E como é que está O Conselho Nacional De comunicação Nós acompanhamos Obviamente Há mais de 20 anos A situação Dos conselhos De comunicação No país Na maioria Dos estados Na grande Maioria Se existe Não funciona Embora Muitos Não existem Então É uma situação Crítica E que isso Depende Basicamente Não da área De comunicação Não depende Apenas de nós Que trabalhamos Na comunicação Isso aí Tem que ser Um envolvimento Da sociedade A sociedade Tem que parar De viver Se queixando Da mídia E se organizar Para fazer O que é necessário Os conselhos De comunicação Eles têm Um objetivo Claro Que além Do regramento Da comunicação Nos estados E municípios Ele tem também A função De controlar A distribuição Da verba Pública Para comunicação De forma Igualitária Porque hoje Apenas os Grandes grupos De mídia Abocanham A verba Pública Como verba De patrocínio Então o conselho De comunicação Então tem Um papel Importantíssimo Que é A democratização Da informação Através De recursos Financeiros Se A rádio Comunitária E a pequena Rádio De uma Cidade Interior Receber O mesmo Valor Que a Rede Globo Recebe Todas terão Recursos Que transmitiam A informação De qualidade Para essa Sociedade Hoje A comunicação Está concentrada Nos grupos Que tem maiores Recursos Financeiros E isso Desequilibra A democracia No país Bom Vou perguntar Sobre Como é que está A participação Dos jornalistas Na Feitura Da comunicação Comunitária Alternativa Qual tem sido A orientação Da FENAG Nessa questão Tendo em vista Aquela discussão Sobre diploma E formação Universitária Bom Nosso entendimento Continua O mesmo Histórico Que a Comunicação Comunitária É uma Atividade De cidadania De militância Então Ela é feita Nós não Cobramos Diploma Para que o Comunicador De rádios Comunitárias Ou jornais Comunitários Sem fins Lucrativos Transmitam Informação Para aquela Comunidade Então Continuamos Achando Que é Uma atividade De militância E de Cidadania Que qualquer Cidadão Pode exercer Então Nós Fazemos Uma Dissinção Bem clara De quem Trabalha Vai trabalhar Na Globo E quem Trabalha Na rádio Comunitária O profissional Que vai trabalhar Na Globo Deve ser Diplomado Tem que ter Formação Quem faz Uma atividade De militância Numa rádio Comunitária Ou num Jornal Comunitário Ou num blog Necessariamente Não precisa Ser jornalista Exercendo Apenas A cidadania Eu lembrei A questão Para finalizar A questão Do canal Da cidadania Que está Ainda em fase De regulação De implementação Como é que vocês estão Acompanhando Essa questão Acompanhamos Como todos Esses casos Que tem Gerência Pública Caminha Lentamente Não é Prioridade Nem de Governos Estaduais Nem de Governo Federal Em governos Municipais Caminha Lentamente E nos lugares Que teve Um pouco De avanço Foi porque Teve uma maior Organização Da sociedade Ele tem a ver Diretamente Com a questão Do financiamento Não é Thomas? Tem a ver Diretamente Com a questão Do financiamento Existem Várias Propostas De que Devem Ser Destacados Percentuais Do que é Investido Na área Privada De comunicação Que seja Destinado Para o Fomento A questão De uso Do Fust Que é O fundo Que é Pago Pelas Redes De telecomunicações E isso Continua Trancado Ainda Por decisão Judicial Está sendo Depositado Por as Maiores Companhias De telefonia Do país Mas está Parado Lá E Não houve Encaminhamento Para Para que Se essa iniciativa Tivesse Prosseguimento Ok, obrigado Você está Ouvindo O programa Alô Comunidade Agora são Quinze horas Um minutinho Vamos encerrando Aqui a edição De hoje Do Alô Comunidade Você viu a entrevista Com José Torres Ele que é Diretor Da Federação Nacional Dos Jornalistas Beto Palhano Grande abraço Companheiros e companheiras Até o próximo Sábado Aqui Nos microfones Da Tabajara AM No Alô Comunidade Com Fábio Mozar E Marcos Veloso Né Palhano? Isso Boa tarde A todos E todas E até O próximo Sábado Sábado Música Sábado